Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom estar de volta. Depois de um descanso, estou aqui na sua telinha de novo para trazer as notícias do campo. Hoje, dia 5 de maio de 2024. Olha só o que a gente preparou para o AgroRecord. Termina hoje a Expoana, em Anápolis. A feira agropecuária reuniu num só espaço entretenimento e novidades do agro. Mais de 5 milhões de reais foram movimentados nos 22 dias de festa. Dois tipos de queijo fino produzidos em uma fazenda em Pirinópolis são premiados em um concurso internacional. E você sabe como é calculado o imposto de renda na venda de imóveis rurais? Não, não preocupa que a gente vai convidar um especialista para tirar todas as suas dúvidas. E tem os custos do agro que são totalmente de graça, com matrículas abertas para você. E no nosso quadro, nossa receita de todo domingo, tem música boa. Você vai aprender a fazer uma caldeirada de peixe do Pará. E a música fica por conta dele, o cantor Matheus Mendes. Termina hoje uma das mais importantes exposições agropecuárias aqui do Estado. É a Expoana de Anápolis. A festa tem um balanço muito positivo. Leonardo Gonçalves está acompanhando desde o início e vai mostrar tudo para a gente. O Pedro é veterinário e cuida de vários cavalos que estão em exposição na pecuária de Anápolis. Aqui estão animais da lida diária no campo e também atletas, equinos de provas como o de tambor. O tratamento deles é bem diferenciado. Nós temos linhagem de trabalho e velocidade nos dois pavilhões. Então tem, por exemplo, esse aqui é um cavalo de velocidade, ele corre três tambores, que eu trouxe para mostrar para vocês. A gente tem nas baias à venda também cavalos de linhagem de trabalho e são cavalos esportistas. A maioria é cavalo atleta e a gente atende a parte de fisioterapia esportiva. Hoje, trabalha tanto a parte de quiropraxia, acupuntura. Mas, peraí, Pedro, você disse que um cavalo atleta tem acupuntura, fisioterapia. Por quê? Sim, o cavalo atleta tem um maior risco de desenvolver lesões. Então nós fazemos tanto a parte preventiva, tanto a parte de tratamento. Então o cavalo que é um cavalo que vai correr prova, que vai competir, ele precisa ter o mesmo cuidado de um jogador de futebol, por exemplo. E a gente percebe que esse quartimilha aqui são animais de alto rendimento. A musculatura ela é bem definida, a carcaça também, a pelagem é brilhosa, ou seja, o animal recebe um tratamento VIP para participar de provas e é um mercado altamente rentável. Esse aqui é o? Terremoto. Terremoto. Então o quartimilha, o terremoto tem sete anos e ele está avaliado aí em 350 mil reais. A feira agropecuária reuniu num só espaço entretenimento e negócios. Nos dias de funcionamento, o feirão agro foi uma das opções para o produtor fechar bons negócios, com desconto e parcelamento diferenciado ao produtor rural. O valor de negócios fechados deve girar em torno de 5 milhões de reais. Um ramo que tem crescido é o da energia solar. Segundo especialistas, essa é a energia do futuro. Gera economia para o produtor em torno de 90% a 95% na fazenda, né? E o pessoal está entrando muito nesse conceito de energia solar pelo consumo. Tipo assim, a pessoa paga um absurdo de energia, coloca energia solar, ele reduz o custo de 90% a 95%. Aí tem residencial, comercial, produtor médio, pequeno e grande. Indústrias também que estão aderindo a energia solar pelo custo e benefício. Nesta edição, o salão de agronegócios foi uma das atrações. Empreendedores da agricultura familiar montaram estandes para vender os produtos. O do café foi um sucesso. E não é que tem alguns segredos para preparar café? As dicas deixam essa bebida mais saborosa. Quando a água levanta a fervura e eu coloco pó e depois eu ainda mexo, fico ali toda a vida mexendo, o que acontece? Eu vou ter uma super temperatura e esse café vai ser muito amargo. Então eu vou perder alguns atributos desse café. Então por isso que eu preciso da temperatura adequada e tempo adequado para eu coar esse café. A Expoana faz parte do calendário de exposições agropecuárias em Goiás e tem um papel importante na economia da nossa região. O comércio em geral aproveita também dessa oportunidade para se mostrar aquilo que eles têm. É um espaço onde vem muitas pessoas que às vezes nem sabem que aquela firma vem disso ou aquilo e vendo aqui passa a conhecer, passa a fazer um entrosamento melhor com os comerciantes e aqui se realiza. E sempre os bancos, as instituições financeiras que aqui nos socorrem, eles fazem um crédito especial para aqueles que aqui adquirirem. Então nós vimos acontecer alguns negócios de relevância, importância, tanto para o agro quanto para o comércio. A festa reuniu famílias inteiras. O espaço dos mini-animais foi o preferido da meninada. E o mini-rodeio em ovelhas atraiu cowboys e cowgirls. E a fazendinha com mini-animais fez o maior sucesso. Pôneis, bois, vacas, ovelhas e bodes. Quem visita a exposição agropecuária, conhece os mini-animais, apaixona por esses bichos, viu? Eles são dóceis, olha só, bem mansinho e encanta qualquer pessoa. Adulto, criança e o curioso é o valor desses animais, já que além de participar de exposições, Moisés comercializa. Esse aqui é o foguetinho, um pônei e o valor dele está em torno de 15 mil reais. Portanto, valores aí dos animais varia de 10 a 15 mil. O Moisés começou a criar animais há 13 anos e não parou mais. Foi amor à primeira vista. Comprei uma pãoinha e um casalzinho, sabe? Aí começou a render, comecei a gostar, comecei a fazer a venda das crianças. Aí nós... Tomou gosto? Tomou gosto até hoje. Durante a noite, a emoção ficou por conta do rodeio profissional, que neste ano pagou 20 mil reais em prêmios para os vencedores. A cada montaria, o público vibrou. O desafio é ficar oito segundos em cima de um gigante, que pode chegar a uma tonelada. Parece pouco tempo, mas para eles, chega a ser uma eternidade. E para finalizar as noites, os shows da 65ª Expoana garantiram boas doses de sucesso. Nunca vai botar o pé de uma manção. Falaram que bem veio da roça. Que festão, hein? Esse mês de maio é a nossa, a pecuária de Goiânia. E claro que a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Agro Record. Agora é hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Olha, os produtores rurais que ainda não fizeram cadastramento de barragens precisam realizar com urgência. O prazo terminou no último dia 30, mas o sistema da Secretaria do Meio Ambiente continua permitindo esse registro. Por isso, conosco está aqui o Tiago Castro, que é assessor de meio ambiente e recursos hídricos do sistema FAEG. E eu já começo perguntando para ele o que fazer, Tiago, para evitar essas multas, essa fiscalização com multas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Tudo bem? Na verdade, o produtor precisa continuar o seu cadastramento. Então, ele precisa fazer o cadastro, mesmo que tenha se vencido o prazo, porque aí sim ele pode evitar fiscalizações e a possibilidade de multas. Então, o que a gente vem orientando os produtores é que realizem o cadastro, mesmo que o prazo tenha se encerrado. Essas multas podem chegar a quanto, mais ou menos? Essas multas vão variar de mil reais a um milhão, dependendo do tamanho do barramento. Então, a gente orienta, porque para legalizar uma barragem, o primeiro passo é o cadastramento. Depois vem a outorga ou a dispensa de outorga, e por fim a licença ou dispensa de licenciamento. Então, o cadastro seria o primeiro passo para o produtor se regularizar. Agora, Tiago, conta para a gente um pouco sobre o trabalho do sistema FAEG-SENAR para orientar os donos de barragens. E eu já trago aqui para você que o resultado foi surpreendente, saindo pelo menos 7 mil cadastros, saindo de 7 mil para 40 mil cadastros. Na verdade, eu leio hoje os dados, então vou trazer bem atualizado, já passaram de 50 mil cadastros. Então, a Federação da Agricultura, junto com o SENAR, veio fazendo uma campanha de treinamento nos sindicatos rurais, onde os sindicatos, a gente treinou não somente os produtores, mas também os técnicos que atendem os produtores locais, e a gente acabou vendo que deu uma adesão muito grande dos produtores. Então, praticamente assim, em um ano, a gente conseguiu um cadastramento de mais de 40 mil barramentos. Foi porque saiu de 7 para 40, agora você já atualizou a gente 50, é muita coisa. Agora, conta para a gente, quem está assistindo, né, que quiser receber um treinamento nessa área específica, pode solicitar junto ao Sindicato Rural da Cidade? Como que funciona tudo isso? Eles fazem parte desse programa? Como que é? Sim, cabe salientar que o cadastramento, ele pode ser feito, barramentos aí até 5 hectares, por qualquer pessoa. Não precisa ser um técnico que possa estar executando. Então, a gente no Senar vai, faz um treinamento, né, junto com o Sindicato. Então, o Sindicato local pode solicitar o Senar Goiás, solicitar lá o Senar do seu município, que nós vamos lá fazer um treinamento, ensinando o produtor, né, os técnicos a fazer o cadastramento de barragem. E além de muito competentes, gente, eles são gente boa demais. Então, você vai adorar recebê-los aí na sua propriedade. O telefone, o site, está tudo aí na sua tela para mais informações. Tiago, obrigada, viu? A gente que agradece, fica à disposição. Muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Olha, e a chuva intensa no sul do país continua impactando diretamente no preço do arroz. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do grão do Brasil. Muitos produtores perderam tudo no último temporal. E com dificuldade na colheita e no transporte do produto, o preço sobe nos supermercados. As plantações de arroz e soja do Rio Grande do Sul, no ponto de colheita, estão debaixo d'água. Esse produtor desabafa. Porque é triste de ver todo o teu suor, todo o teu trabalho, na hora de só tirar o produto, ser perdido desse jeito. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. E a perda das lavouras traz preocupação para o consumidor, que continua achando o produto caro, mesmo com o preço ainda estabilizado. Já está caro o arroz. Esses dias estava quase 40 reais, agora baixou um pouco. Mas Deus ajuda que vai melhorar. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil. Mais de 80% da produção de arroz acontece no Rio Grande do Sul. E nesse momento, onde o arroz está no campo, toda essa chuva dificulta a produção do arroz. E mais do que isso, a distribuição desse produto para outras regiões. Com esse tipo de intercorrência do clima, para não ter prejuízos nos supermercados, as negociações com fornecedores ficam acirradas. Nós temos duas grandes regiões do país hoje de produção. Tocantins e o Rio Grande do Sul. Normalmente, quando termina a safra de um estado, começa no outro. E como o Tocantins tem um clima mais equilibrado, a tendência é que não haja essa coisa. Mas a demanda, como um todo, ela aumenta. Então, vai refletir de qualquer forma. Se no Sul, a colheita do arroz é impactada pela chuva, aqui em Goiás, a estiagem interfere no milho safrinha, já que o calor compromete a qualidade do grão. Se a produção for menor do que a esperada, o reflexo disso pode acontecer em diversos produtos, principalmente na carne, já que a base da ração dos animais é o milho. Podemos dizer que 80% da produção de milho é feita agora. Então, se a gente tem uma queda nessa produção, consequentemente, a gente vai ter uma outra pressão de oferta nesse sentido, impactando no preço do milho, que é um preço de insumo de produtos pecuários, aves, suínos, bovinos, leite. Então, é uma cadeia. Então, tudo isso pode impactar diretamente no que chega na mesa, principalmente em relação à proteína animal. Frutas e verduras também estão impactando no orçamento. Está caro demais, tem que comprar uns pouquinhos para não perder, só do dia a dia mesmo. Mas, pelo menos no que se trata de folhagens, verduras, frutas da estação, a tendência é de queda e estabilidade de agora para frente. Mas agora, a tendência, com a estabilização do tempo, é de registrarmos, como já está acontecendo, a queda dos produtos de preço. Ainda barato, estão baratos ainda? Não, mas estão em queda. Por esses próximos 15 dias, vamos ver preço ainda mais barato ainda. Mas, ainda existem alguns produtos que estão ainda com valores elevados. Entre previsões e a realidade na hora de comprar, Dona Iracy conta com a fé. Olha que eu não compro tudo, hein? Porque está caro, minha filha. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Não dá para ficar sem esse arroz, né, gente? É bom demais. Por isso a importância de fomentar a produção local. O Goiás vem expandindo cada vez mais no arroz de terras altas. A gente já mostrou aqui o arroz que é irrigado. Vamos torcer para que isso aconteça em maiores lavouras aqui no nosso estado. Primeiro intervalinho, muito rápido. Daqui a pouco você vai ver como declarar o imposto de renda na venda do imóvel rural. E ainda, queijos goianos recebem prêmio internacional. Já, já. Estamos de volta com o AgroRecord, agradecendo a sua companhia aí do outro lado, nesse domingo. E olha, a gente já volta falando sobre imposto de renda. Você sabe como é calculado o imposto de renda na venda do imóvel rural? Para explicar direitinho para a gente, nós convidamos o Luciano Gonçalves Faria, que é especialista em direito tributário e vai tirar a sua dúvida aí do outro lado. Você que é produtor rural. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigada. Bom dia para você. Muito obrigado, Nero. Bom dia. E eu já começo perguntando, né? Como que funciona essa declaração? Porque tem o pequeno, o médio, o grande produtor. Tem diferença para eles? A declaração é igual para todo produtor. A questão é, principalmente, o fato de que essa declaração pode ser feita baseada no custo de aquisição, aquele valor que o produtor comprou, diferença com o valor da venda, e o valor da terra nua com o valor da terra nua do ano de alienação. São essas duas maneiras de apurar. O que, muitas vezes, o produtor, ele não sabe dessa possibilidade de apurar pelo valor da terra nua, que é muito vantajoso. Então, no momento da venda do imóvel rural, é só lá fazer a declaração, obviamente acompanhando o especialista e apurar pelo valor da terra nua do ITR. Para a gente entender essa diferença, qual que é essa vantagem, né? Que é muito mais vantajoso esse chamado valor da terra nua. Perfeito. É o valor da terra nua, é o valor que é apurado na declaração do ITR. E esse valor da terra nua é o valor apenas da terra mesmo, dentro de todas as benfetorias, todos aqueles acréscimos no imóvel rural. E esse valor é infinitamente menor que o valor da venda. O que, consequentemente, no momento da apuração do imposto, sobre o ganho de capital, que tem as alíquotas de 15% a 22,5%, é um valor bem menor do imposto de renda. E algum produtor, algum segmento, ele tem a isenção? Porque a gente tem o produtor da agricultura familiar também, né? Que a gente sabe de todos os percalços que ele enfrenta. Tem algum tipo de isenção para alguma categoria? Tem a isenção, principalmente, aquele imóvel rural que já está há muito tempo na família. Então, é isenção gradual. Aquele imóvel que está na família desde 1969, a legislação do imposto de renda prevê a isenção total desse ganho de capital, que vai sendo diminuído gradualmente até o ano de 1988. Nossa, isso é bom, né? Porque a terra tem já valorizar bastante com o passar dos anos. Então, desde essa data, ele tem essa isenção. E, às vezes, esse produtor nem sabe. Como que ele vai lá, até mesmo para saber de quando que é esse imóvel, eu sou ele no cartório, como que funciona? Com certeza. Então, no momento da venda, o produtor tem que procurar o profissional especializado para apurar esse valor, fazer a declaração da melhor forma possível e ainda não deixar de fazer essa declaração. Porque essa declaração, se não for feita, se não for recolhido o tributo, pode acarretar em multa a partir de 75% do valor. Isso é importante também, né? Acaba trazendo uma dor de cabeça incontável para esse produtor rural. Vamos reforçar, então? Porque o prazo para a declaração vai até quando? E faz esse reforço para o produtor que está assistindo a gente, por favor, doutor. Com toda certeza. A declaração é no exato momento ali da alienação. É no mesmo mês já por ação e vai ser declarado posteriormente na declaração anual do imposto de renda, mas com o imposto já recolhido naquele momento da venda. Doutor Luciano Gonçalves Sari, muito obrigada pelas suas explicações, por ter vindo até aqui. E, ó, fica bem atento a esse prazo que o doutor Luciano falou. Não vai perder para não ter dor de cabeça depois. Obrigada. Muito obrigado, Nayara. Que agradeço. Vamos dar uma olhadinha agora no que vai ter no programa do Faro para hoje? Lindo, 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 lindo! Meu sonho de vida é fazer parte do balé do Léo Santana. Tudo que ela faz para conhecer você dá errado. Sério? Chegou o momento dessa bailarina brilhar. A gente vai realizar o sonho da Jaine. Ela vai ficar cara a cara com o GG, com o Léo Santana. Vai ser queira, vai ser queira. Produção, pode trazer o presente para ela? E tem mais. Rodrigo e Raquel Gerasadi vão invadir a vila do reality. A grande conquista. Mais uma dinâmica ao vivo, tá, gente? Agora eu tenho um recadinho para você. A FB Agrícola é reconhecida por sua dedicação com o objetivo de garantir a você, produtor rural, insumos de qualidade com uma extensa linha de produtos que abrange desde corretivos de solo, fertilizantes, sementes e defensivos. A FB Agrícola valoriza o seu sucesso e por isso fornece soluções confiáveis e eficazes para o desenvolvimento da sua lavoura. Conte com a FB Agrícola para adquirir produtos de alta qualidade. Conte com o apoio e a expertise de quem você pode confiar e descubra como essa parceria pode elevar a rentabilidade do seu negócio. Siga nosso Instagram e entre em contato. Olha no Instagram, tá? Arroba a FB Agrícola. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Não deixa de seguir, viu? Arroba a FB Agrícola. E vamos agora às cotações, dá uma olhadinha no mercado agropecuário. Vamos lá à tela porque a gente começa com a cotação do milho aqui pra você. O preço médio semanal, a saca de 60 quilos, está sendo negociada em Acreúna a R$ 43,00. Em Rio Verde, R$ 42,00. A variação da semana do milho aqui no estado é negativa. Olha aqui a queda, 3,1%. Agora vamos dar uma olhadinha no boi. Arroba do boi à vista aqui na tela pra você. Cidade Ocidental, a rouba está sendo negociada a R$ 205,00. Em Senador Canedo, a rouba do boi está sendo negociada a R$ 212,50. A variação também é negativa no estado, mas uma queda muito pequena, 0,2%. Agora sim a soja. Vamos dar uma olhadinha na cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Pameria a R$ 112,66. Uruaçu, R$ 112,00. A variação da soja, positiva, aqui no estado durante a semana, uma elevação de 0,5%. Gente, pouco a pouco os queijos produzidos em Goiás têm melhorado a qualidade, vêm conquistando paladares e até mesmo fora dos estados e em outros países também. Agora especialistas também começam a reconhecer o valor desse produto. Dois tipos de queijo muito fino produzidos em uma fazenda em Pirinópolis foram premiados no concurso internacional. Bom demais para a gente, né? O nosso queijo é muito bom. O Léo Gonçalves vai contar tudo. Os queijos são produzidos na fazenda Pica-Pau, no município de Corumbá de Goiás. Primeiro, o leite é pasteurizado e em seguida coalhado. Daí em diante é preciso seguir um processo, cortando a coalhada e aquecendo até retirar o suro. Depois de prontas, as peças vão para a salmoura. E o segredo é deixar os queijos em maturação. O tempo varia, de dois a três meses para o alpino e mais de um ano para o Stefan. E tudo começou há 42 anos, quando o seu Stefan deixou a Suíça para morar no Brasil. Eu cheguei no Brasil em 82, para trabalhar uma fazenda que tinha muito gato. E o que faltava na mesa, um queijo que eu estava acostumado da Suíça. Aí eu inventei fazer, tentar fazer uns queijos. Depois de dez anos, mudei para cá, para Corumbá de Goiás, e hoje comecei a fazer queijo. Eu comecei com o alpino, e ele é excelente para raclete. E tem ele em duas variedades, grande e de 700 gramas. Aí fiquei satisfeito com o queijo. Eu pensava que tinha que fazer mais um. Aí eu fiz o nome, o queijo que leva meu nome, o Stefan. Ele é um queijo de massa dura e maturação humano. Ele é bem, sabor bem acentuado. A produção de queijos aqui na fazenda está a todo vapor há 32 anos. Nos últimos anos, a procura pelos queijos finos artesanais aumentou consideravelmente. O mercado está expandindo e agradando os brasileiros. Começou com a internet. Aí o brasileiro começou a conhecer os queijos fora. Aí muita gente viajou para fora e conhecia os queijos lá. E voltou. E eu já tinha. Aí está excelente. Agora com a rota dos Pirineus, melhorando tudo mais ainda. E os queijos produzidos na região dos Pirineus conquistou não só os goianos e brasileenses. Essas delícias conquistaram o lugar mais alto do pódio, no terceiro Mundial de Queijos Edição Brasil 2024, que aconteceu de 11 a 14 de abril em São Paulo. O queijo Stefan faturou o superouro e o alpino medalha de ouro. É um concurso que acontece a cada dois anos. Um ano fora do Brasil e outro ano no Brasil. Então essa foi a terceira edição. E lá tem um concurso de queijos, onde os queijos recebem pontuações. E aí depois, de acordo com as pontuações, eles têm as suas medalhas. Nesse ano foram mais de 1.800 queijos degustados de mais de 10 países diferentes. Então é um concurso a nível internacional. Se antes os queijos produzidos na Serra da Canastra, em Minas Gerais, eram os mais famosos do Brasil, agora a realidade é outra. Esses queijos aqui são vencedores em várias categorias. Conquistaram, por exemplo, a categoria superouro no terceiro Mundial do queijo. Esse aqui é o queijo Stefan. Eu vou pegar um pedaço aqui para experimentar. É um queijo de maçadura. Sabor marcante. Muito gostoso mesmo. E esse aqui é o alpino. Ele foi o destaque na categoria ouro. É um queijo tipo raclete. Muito gostoso. E o sabor é mais amanteigado. Para ser destaque num concurso internacional, tem que ser diferenciado mesmo. Já que a concorrência é grande e os jurados são criteriosos durante a avaliação. Você tem que pensar que o participante que está participando nesse ano vai ter que competir lá na Suíça. Então você já tem que ver, escolher uma fondue campeã que tem os critérios que vão ser julgados lá na Suíça. Então tem que ser uma fondue mais clássica. Os queijos de escolha do candidato tem que ser, assim, tem que trazer uma textura certa para a fondue. Tem que trazer os sabores também. Aquela sensação que o trabalho que a gente está fazendo já há 32 anos está indo no caminho certo. As pessoas estão gostando, então a gente fica, assim, muito feliz, muito feliz mesmo com o resultado. Ai, gente, que delícia. Um queijinho vai bem, né? E o nosso queijo, olha, esse é só um, dois premiados. A gente já mostrou aqui outros queijos premiados internacionalmente que saem daqui do nosso estado. Tem o João Vicente lá em Guapó que produz vários queijos premiados. Então, parabéns. É isso aí, colocando Goiás no destaque mundial. Mais intervalinho, jogo rápido. Daqui a pouco a gente vai falar para vocês que a Matéria renova o convênio com a Caixa para facilitar o acesso de crédito rural para os produtores. E ainda, a nossa receita, sabe o que é? Olha aí, olha o prato que a Camila fez. É uma caldeirada paraense, um peixe com molho. E a música fica por conta do sertanejo Matheus Mendes. Você sabe onde estou no fim de semana Lá no Bar da Paixão Estamos de volta com o Agro Record. Lembrando que quando o Agro Record acaba, aqui na telinha da Record Goiás, ele vai na íntegra para o YouTube. Aí o nosso canal na sua tela, acessa lá, joga, se inscreve para receber todos os conteúdos que são incríveis, viu? Você assiste ele completinho, inclusive anota aquela receitinha do dia. Olha, vamos às oportunidades. Pega papel, caneta, celular e anota para você se inserir no mercado do agronegócio. Vamos lá, porque as oportunidades são de graça. Vamos aos custos aqui na tela. A gente tem o curso de turismo rural. Esse curso é online. A carga horária dele é de 20 horas. Matrículas até o dia 13, agora de maio. E começa o curso no dia 15. Informações nesse site que aparece na sua tela. É o ead.senargeo.org.br barra cursos. Tem mais oportunidades, sim, aqui para você, de graça. O curso de eficiência na gestão do rebanho de corte. Curso online, carga horária de 20 horas. As matrículas vão até amanhã e o curso já começa imediatamente, tá bom? Muito rápido. Mesmo endereço eletrônico para você se inscrever. Tem mais cursos de graça para você. Olha, de prevenção de acidentes com defensivos agrícolas, NR 31.7. Esse curso é online, carga horária de 20 horas e as matrículas até o dia 13 de maio. Início do curso no dia 15 de maio. Inscrições também no site ad.senargeo.org.br barra cursos. E lá no site você encontra uma variedade de opções para você se encaixar em qual você se identifica mais. Agarra uma dessas oportunidades, viu? E a EMATER Goiás renova convênio com a Caixa Econômica Federal. O presidente da EMATER, Rafael Gouveia, explica a importância para o produtor rural. Vamos acompanhar? A renovação do nosso convênio com a Caixa Econômica Federal representa um avanço significativo que nós teremos na operação de créditos rurais, principalmente voltada à agricultura familiar. E nós ficamos muito felizes com o interesse mostrado por parte da Caixa Econômica de atender esse segmento tão importante de produtores rurais. E com toda certeza, através dos nossos escritórios locais, através dos técnicos nossos de campo, faremos com que cada vez mais produtores rurais da agricultura familiar tenham acesso ao tão importante crédito rural aqui no estado de Goiás. Ó, prepara o estômago, os ouvidos, porque chegou aquela hora gostosa do programa que você curte uma boa moda de viola e confere uma receita de dar água na boca. E eu já olhei de pertinho a receita dessa semana, gente. O prato de hoje é uma caldeirada de peixe do Pará. A música fica por conta do cantor Matheus Mendes. E ó, que combinação perfeita. Confere. Modão. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. E caldeirada paraense. Será que combina? Hum! Hoje quem vai mostrar que essa mistura dá super certo é o Matheus Mendes, cantor há 15 anos. Já preparem os ingredientes, ó. 2,5 kg de pintado, 3 batatas, 4 cebolas, 2 pimentões, 2 tomates maduros, 6 ovos cozidos, azeite de dendê, 1 litro de leite de coco, 1 caixinha de creme de leite, 1 limão, coentro e cebolinha a gosto, pimenta de cheiro e farinha de mandioca temperada para fazer o pirão. Bom, e antes da gente colocar a mão na massa, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Matheus. Aqui com a gente também, o Pierre, que faz parte da equipe do Matheus. Matheus, queria que você começasse falando para a gente como é que tudo começou na sua vida. Você ainda era criança quando você despertou essa vontade e também por uma influência de alguém da família, né? Como é que foi tudo isso? Na verdade, o meu avô cantava, né? O pai do meu pai cantava. E aí eu acho que eu puxei o dom da música dele, né? E quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, na escola a minha professora de ciências me deu um violão de presente. Eu escrevi uma redação, falei que tinha o sonho de ser cantor, na época eu até vendia para o Colé. Eu estava juntando dinheiro para comprar o meu primeiro violão. Ela escutou a história, se emocionou, me chamou lá na frente e falou, meu filho, você canta? Canta, professora. Ela botou para cantar, aí ela falou, ó, eu comprei um violão para o meu filho, meu filho não despertou interesse em aprender, eu vou te dar o violão de presente. Então, o meu primeiro violão foi a minha professora que me deu. E aí, depois disso, não parou mais? Começou, aí a minha avó pagou dois meses de aula para mim, eu entrei na aula e daí não parei mais. E ali você já percebeu que era realmente a sua vocação, a sua missão? É, desde criança sempre fui apaixonado por música, puxei o dom do meu avô. E aí, quando isso se tornou profissão na sua vida? Ah, eu acho que com uns 19, 20 anos eu fui para a noite em Goiânia, cantei em vários barzinhos, várias casas de show, boates, né? Dividi o palco com vários artistas, na época o nosso saudoso Cristiano Araújo, que tinha uma dupla Cristiano e Gabriel, a gente dividiu o palco demais na noite. Enfim, então a gente tem uma trajetória bacana na música e uma história bonita. Hoje você segue com carreira solo, mas você já fez parte de outras duplas, né? Já tive, já tive outros projetos, a gente hoje está em projetos carreira solo, né? Mas eu já tive outras formações, eu já passei pelo... Fiquei um ano no Cleito Camargo, eu fui o Cleito, Cleito Camargo, tive outra dupla também, com o Paulo César, na época a gente chegou a gravar dois CDs e um DVD, e hoje eu estou sozinho solo. Como é que está sendo essa aventura na carreira solo? Como é que está sendo tudo isso para você? Está sendo muito bom, graças a Deus as coisas vêm caminhando, até melhor do que a gente esperava, né? A gente, essa música nova de trabalho que a gente está trabalhando, a Moda do Ida, que é uma participação com o Racine Rafael, ela já está... Essa semana já vai bater meio milhão de visualizações no YouTube, já estou com 60 mil ouvintes mensais no Spotify, enfim, já está pintando os shows, tem show dia 17 em Anápolis, tem show dia 19 na Atlanta, aniversário do nosso parceiro Messias, e é isso aí, estamos trabalhando. Então vamos ouvir agora essa música de trabalho, Moda do Ida? Moda do Ida. Então vamos lá, vamos ouvir. Matheus Mendes e Racine Rafael. Foi naquela noite de lua cheia que eu te amei, Tava carente e envolvente, me apaixonei. Acordei no outro dia querendo te ver, Não consigo parar de pensar em você Você sabe onde vou, você sabe onde estou no fim de semana Lá no bar da paixão, onde o meu coração, hoje diz que te ama E tô sentado na mesa, tomando cerveja Tá tocando aquela moda do Ida, a saudade bandida do Zezé e Luciano Outra vez Afinação, extensão vocal, a gente já viu que o Matheus tem, né? Agora vamos ver se o talento acompanha ele na hora de cozinhar. A gente já veio pra cozinha, agora pra preparar. E aí, Matheus, qual é o primeiro passo da receita? Agora a gente vai temperar esse peixe, né? Então bora lá, o que você usa pra temperar? Sal, primeiro sal. Deu sal. Já tô craque no negócio. Aqui tem dois quilos e meio de pintado. Aí vocês, tempero também vocês vão... É normalmente uma colherzinha só. Aqui é uma pimentinha. Que é a pimenta do reino, né? Pimenta do reino, pimenta do reino. Pimenta do reino é bom porque ela não dá aquela picança exagerada, então assim, pra criança também comer, é ótimo. E? Agora o limãozinho, né? Sempre, né? Matheus, qual é o próximo passo? Peixe temperado. Peixe temperado, agora a gente vai colocar uma pitadinha de azeite aqui, o alho. Então vamos. É um fiozinho, fogo médio. Aqui o alho. Espera dar uma douradinha agora. E aí, Matheus, agora alho dourado. Dá uma douradinha. Agora a gente vai pra cama, né? Colocar alguns. Fazer as etapas na montagem, né? Fazer uma cama agora aqui com tempero, né? E agora, quem vem primeiro? Cebola. Então vamos lá. Aí é a gosto, viu, gente? Aí o pessoal coloca tudo aqui. Acha legal. E agora? Calma. Uma batata agora. Abaixadinha no fogo aqui. Pimentão agora. Aqui você tá usando o pimentão amarelo, vermelho, né? Amarelo, vermelho. É. Dá uma cor bonita, fica bem colorido mesmo. E tomate. Agora a gente vai colocar o peixe. Também nesse estilo de cama aí também, pra fazer essa montagem. Com certeza. Deu, aqui o espaço já tá bem reduzidinho, né? Já deu. A gente fez. Aí repete o outro processo de mais uma caminha, além dos ingredientes. Depois que faz a caminha, você já entra com o leite de coco. Com o leite de coco aqui, ó. Leite de coco. Aqui a gente vai usar um litro de leite de coco, né? São essas duas garrafinhas? Duas garrafas. Então um litro. Um litro de leite de coco. Matheus, agora a gente colocou um litro de leite de coco. E qual que é a próxima etapa agora? Agora vai o azeite de dendê. Uma colher de sopa. Ok, vamos lá. Um pouquinho nessa aqui mesmo? Tá. Um pouquinho. Cebolinha, coentro, que a pessoa gostar, né? É, o tempero aí fica... A gosto da pessoa faz do jeito que ela... A gente já colocou aqui agora os temperos, agora a gente vem com colorau. Sim. Então aí pode colocar. Aqui também é a gosto do cliente, né? Vamos ver assim. Aqui vai dar uma corzinha, né? E aí, agora a gente finalizou com azeite e aí agora, Matheus? Agora é a própria água do peixe que vai cozinhar ele. Eu espero uns 15 minutinhos, tá pronto o prato. E a gente tampa ou não? E não pode mexer. Agora a gente vai tampar, né? Ah, não mexe. Não mexe. Espera 15 minutinhos, tá pronto. Ok. Enquanto a comida tá ficando pronta, já tá todo mundo com fome, a gente vai cantar mais um pouquinho. Matheus, eu quero que você cante uma música que foi a primeira, vamos dizer assim, da sua vida artística. Primeira música que eu aprendi a tocar, essa música inclusive até é uma passagem legal demais, que quando eu aprendi a tocar violão, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi e eu cantei, na época tinha aquele grupo, B.O. Box, cantei no Show Mist, você lembra quando tinha o Show Mist? E eles me deram a oportunidade, eu cantei essa música num Show Mist, tinha uma galera, tinha muita gente. Você tinha o quê? Uns 11, 12 anos? É, por aí. Grande sucesso de Leandro e Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim, eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem vão, são aves de verão, se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas olhar, se o adeus me machuca, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Nessa época você já olhava Leandro e Leonardo, outros cantores também que já faziam história na música sertaneja, como ídolos também. Sim, minha inspiração maior foi o Zezé de Camargo e Luciano, né? Mas Leandro e Leonardo, Christian Raul, João Paulo e Daniel, essa galera tudo fazia muito sucesso, fazem até hoje, né? Tem uma do Zezé de Camargo e Luciano também que te marcou muito, que você gosta, que no seu show você coloca ali no seu repertório. Vamos fazer aquela, o que é que sai de casa, né? Pode ser. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou uma mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir adeus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Uhul, que lindo, parabéns. Aí, Matheus, depois que a gente coloca já a cebolinha, a salsinha e agora... A cebolinha agora é o creme de leite. Essa é a última parte já, né? É, agora daqui a pouco a gente vai finalizar com os alvos cozidos. É, o creme de leite não pode ficar muito tempo, se não ele qualha, viu? Ah, tá. Por isso que ele só pode ser colocado agora já na etapa final. Sim, é. Sim. Agora os alvos. Alvos cozidos. Coloca ele inteiro mesmo. Sim, inteiro. Por seis pessoas o prato, seis olhos. E é isso. Pronto? Finalizado, né? Agora? Vamos experimentar, vamos mandar pra dentro. Vê se deu certo. Tomara, né? Se deu liga, a música e o prato. Essa galera curte aí. Então é isso, gente. Vamos experimentar. Calderado paraense. A gente tá aqui com a Fernanda, a primeira dama. Sim, a primeira dama. Zé Graião, produtor também, faz parte da sua equipe. E o Paulo também, que é produtor, integrante da equipe aqui, do Matheus. Vamos ver se deu certo? Vamos experimentar, vamos ver se a galera aprova, né? Tá confiante, Fernanda? Tô, demais. Já experimentou antes? Já, muito boa. Manda bem na cozinha. Perfeito. Então vamos lá, vamos experimentar. Bom, agora é a hora. Vamos todo mundo provar, hein? Vamos ver. Vamos nessa. Qual vai ser a sua nota? Não é que prestou, rapaz? Ficou bom? Ficou bom. Nota 10? Isso, a cansa vai ficar arrumada, vou bater suas contas. E aí, Fernanda? Muito bom. Nota 10. Outra vez, meu coração te procura, outra vez, a solidão me tortura. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus. Deus, traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração maquado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo, obsessão, amor de vagabundo. Estou perdido de amor, preciso de amor, preciso de você, preciso de você, preciso de você, preciso de você aqui. Está pior. Amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Que show, Matheus Mendes! Você é muito talentoso, um abraço pra você. Ou moda boa, ou prato bom. Vou lá pra casa agora, que já tá no horário quase pertinho do almoço. Tentar fazer um peixinho, colocar essa moda gostosa pra ouvir no som, já que a gente não tem o Matheus Mendes em casa todo dia. Mas que dia incrível, Camilinha, obrigada. Um beijo pra vocês e faz aí na sua casa e manda pra gente, tá bom? O Agro Record de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um domingo abençoado, uma semana mais abençoada ainda. E a gente volta a se encontrar amanhã no Goiás Record, 7 e 10 da noite. Tchau! 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 Tchau!